Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estamos aqui com o vídeo aí de como você deixar o seu menu em si aí com o ícone da Prisma do The Sims. É muito fácil, só funciona o Windows 7, o Windows Vista e o... e só, acho que só, o Windows 8.1 não dá e o Windows 8 eu não sei. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó, fica bem legal. Vocês vão baixar esse arquivo aí que tá na descrição do vídeo, e vai vir esses dois arquivos aqui, o Start Orb The Sims 4, que é o ícone, e o Windows 7 Start Orb. Vocês vão executar ele como administrador, aqui. Vão executar ele. Aí vai aparecer aqui, vocês vão clicar em Change, e vão escolher, aqui ó, vão vir nesse Start Orb The Sims 4 aqui, e selecionar esse outro arquivo aqui, que são os três íconezinhos, que é a imagem. E, simplesmente, já vai aparecer ali. Se você quiser voltar, é só vir aqui em Restore, e acabou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo, e falou!